Eita, Cláudio Show! Eu quero, o que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rasgo em arte final Agora não tem jeito, sentado uma cilada Cada um por si você comer mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa pernuda que quero, você serve Tramas do sucesso, mundo particular Solo de gritar, razão ao me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Eu vou transformar o seu rasgo em arte final Agora não tem jeito, sentado uma cilada Cada um por si você comer mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 É o Natasinho Meu amigo, meu irmão, eles são joias